Olá, tudo bem? Meu nome é Johnny, eu sou plantonista de matemática do Poliedro. Nesse exercício ele dava um hexágono regular, um hexágono regular inscritível, e aí ele dava que as coordenadas desse pontinho A era "-1, 1", que era a imagem geométrica de um número complexo. E aí ele queria saber qual que é a imagem desse número complexo representado pelo vértice D. Bom, um hexágono, como ele tem seis lados, a gente vai dividir o 360 graus por 6. Quando a gente dividir ele em seis triângulos, saber qual que é o ângulo interno de cada um, que é de 60 graus. Então, quando a gente faz a divisão aqui em triângulos, com os lados do hexágono, aqui tem 60 graus, aqui 60 e aqui 60. Para a gente colocar esse número A na forma trigonométrica, que ele é o número "-1", que é a parte real, mais 1 vezes, que é a parte imaginária, vezes o i. O módulo desse número é a raiz quadrada de "-1²", mais 1², e aí o "-1² dá 1", 1 mais 1, 2, então ficou raiz de 2. O cosseno de θ, para a gente escrever na forma trigonométrica, é o "-1", né, é o x, dividido pelo tamanho do z, que é a raiz de 2, e aí racionalizando dá menos raiz de 2 por 2. O seno de θ é o y, né, que é o 1, a parte imaginária, dividido por raiz de 2, racionalizando dá raiz de 2 por 2. O ângulo que satisfaz essas duas condições é o de 135 graus, né, é o 3π por 4. Então, esse pontinho D, o que a gente vê? O ângulo dele é θ, que é o 3π por 4, mais 3 vezes 60 graus. Isso aqui é 3 vezes 60 graus, é o 180 graus, que é o π, né? Então, esse ângulo D na forma complexa, como o hexágono é inscritível, e o módulo de um número complexo é esse tamanhozinho vermelhinho, que sai da origem até chegar no ponto A, que é a raiz de 2, vai ser exatamente o mesmo tamanho, né, da origem até o pontinho D, porque todos eles são inscritíveis, ok? Numa circunferência, então, esse seria o raio. Então, o tamanho dele também é a raiz de 2. E aí, o cosseno de que ângulo? O ângulo sempre começa aqui no semieixo positivo X, né, e aí, então, é θ, que é o 3π por 4, mais 180 graus, que é o π. Então, vai ser cosseno de 3π por 4 mais π, mais o i, seno de 3π por 4 mais π. Fazendo MMC aqui dentro, a gente vai chegar aqui, o número D, então, é o número complexo, raiz de 2 vezes cosseno de 7π por 4, mais i, seno de 7π por 4, o que nos dá a alternativa D, ok? Muito obrigado pela atenção e bons estudos! Vamos lá! Obrigado.